Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para passar um pouco de conteúdo didático um pouco de conhecimento para os profissionais da elétrica e eletrônica bom, aqui estou com uma plataforma e um programa bastante conhecido para quem gosta de desenhar em desenhar e simular projeto eletrônico, onde quem quiser baixar o Proteus 8 profissional na internet é gratuitamente, você consegue desenhar qualquer coisa, qualquer circuito aqui eu estou com um circuito envolvendo 6 resistores onde tem o circuito série e tem o paralelo ou seja, tem um circuito misto aqui para você que estudou eletrônica e digital e analógica deve se recordar aí que quando você tem resistores em série, você soma a resistência em paralelo você faz aquele cálculo lá um vezes o outro dividido por um mais o outro então aqui temos esse circuito paralelo onde eu vou demonstrar para vocês fazendo um cálculo e onde a gente vai encontrar a nossa corrente total e total aqui a gente tem uma alimentação 24 volts VCC aqui eu tenho um aperímetro para vocês aí que estudaram deve se recordar lá que para você verificar a corrente que a grandeza é na área da elétrica é em série então coloquei um aperímetro aqui em série para depois que a gente fizer o cálculo e apertar o play lá a gente vai identificar uma corrente aqui e aqui eu coloquei um voltímetro volto a ressaltar para você que estudou lá você se recorda lá que tensão você se mede em paralelo o diferencial de potencial entre o polo positivo e o polo negativo ou fase neutro mas não é o caso aqui que o nosso caso é eletrônico então não tem fase neutro e para você que é eletricista aí só cabe ressaltar que nunca fale fase ou neutro em eletrônica é positivo e negativo essas são as polaridades corrente contínua na eletrônica e aqui a gente tem o negativo que é o aterramento bom aqui temos dois resistores aqui a gente tem quatro desculpa temos quatro aqui em paralelo e tem esses dois em série então a gente tem que transformar esse cara aqui em um único resistor só para a gente achar a corrente total e total então como vocês devem se recordar lá quando está em série a gente some então três mais três seis então a gente vai ter um único resistor aqui de seis onços então a gente vai colocar um resistor aqui de seis onços seis onços beleza deixa eu dar só uma chegada para cá beleza aí aqui a gente tem um resistor também dois resistores em série um de três e um de quatro então a gente vai ter um resistor de quatro onços aqui eu vou botar um resistor de quatro onços beleza aí aqui é como se fizesse aqui agora galera ó agora eu tenho beleza beleza 6141 todo o resistor aqui esse aqui é o de 5 tá lá em cima e esse outro aqui vai ser o de 3 tá lá em cima também beleza beleza 1 beleza beleza como se fizesse aqui assim agora agora a gente vai transformar esses dois resistores em um só pra depois a gente fazer o cálculo que é achar a corrente total então quando temos resistores em paralelo a gente soma um pelo outro desculpa multiplica um pelo outro e divide por um mais o outro então aqui a gente tem 6 onços mais 4 6 vezes 4 quer dizer desculpa fazer um cálculo aqui 6 vezes 4 é igual a 24 dividido abro parênteses por 6 mais 4 fecha parênteses que é igual a 2,4 onços então a gente aqui vai transformar em um resistor de 2,4 onços então aqui eu vou apagar isso aqui a gente vai ter um resistor aqui de 2,4 onços 2,4 onços beleza aí agora está tudo em série então a gente vai somar então 5 mais 2 7,4 mais 3 10,4 então a gente vai ter uma resistência total aí de 10,4 onços então é só fazer aquele cálculozinho bem básico que a gente tem a tensão dividido pela resistência a gente acha a corrente então a gente vai pegar 24 volts dividido por 10,4 onços a gente vai ter uma corrente aí aproximada de 3,307 arredondando aí na notação científica a gente vai ter 2,31 amperes que é a minha corrente total do meu circuito então quando a gente dá o play ali aqui vai aparecer 2,31 amperes e a tensão vai aparecer a tensão total que eu estou pegando direto da fonte então eu vou dar o play aqui para vocês verem que é cálculo mesmo aí como vocês podem ver no meu amperímetro identificou 2,31 de acordo com o que está aqui na calculadora notação científica acima de 5 você joga para a próxima casa arredonda bom pessoal é basicamente isso aí aqui no voltinho está 24 volts e aqui está a minha corrente total 2,31 bom pessoal espero ter ajudado aí qualquer dúvida deixe aí um comentário no meu canal no youtube e espero ter ajudado pessoal um abraço e até a próxima